O que está acontecendo? Eu não sei. Vem comigo. Onde estão? Procurando a gente? Teu problema. Seu problema somos nós. Ferrois alados, ataquem! Rápido! Ah, não! O que foi? Não, Johnny! Johnny! Rana, não! Rana, não! A torre pode cair a qualquer momento. Mas o casamento é amanhã. Casamento? Ele veio pegar o meu vestido. Fique aqui. Cai! Johnny, Johnny, vamos! Você tem que sair daí agora. Vamos! Lá! A torre! A torre! Cuidado! Cuidado! Johnny! 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 Ele está bem? Estou bem. Está ótimo? Estou bem. Johnny! Fiquei tão preocupada. Aqui está o seu. Obrigada. Obrigada. Poder galáctico!